Novilã News, resumo de novelas Pega Pega, capítulo 4 Antônia analisa as câmeras do hotel e nota um risco na haste dos óculos do ladrão Antônia revela a Luísa que Pedrinho pensava em deixar o país levando dinheiro Eric pede que Bebete se arrume para voltar para casa e ao sair pega os óculos que a filha achou no chão da festa Júlio disfarça sua atenção ao acompanhar Antônia nas dependências do hotel A médica avisa a Sandra Helena que ela não está grávida Eric decide ficar com o hotel Antônia observa a foto de Eric no jornal e percebe que ele está usando os óculos do ladrão do hotel Pedrinho se recorda do roubo ao ver Eric e passa mal novamente Eric é preso Tchau 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 Tchau